Saudações, Invocador! Seus problemas pra rodar LOL em computador fraco acabaram. Sabemos que o nosso querido LOLzinho deveria ser mais otimizado depois de anos de história, mas hoje, vamos resolver de uma vez por todas e entender como rodar LOL em qualquer computador ou notebook. Juntos, vamos falar alguns métodos dentro e fora do LOL que você pode utilizar para melhorar muito o seu FPS, permitindo com que você jogue em um bom nível de desempenho, mesmo com uma máquina muito ultrapassada. Mas claro que você deve deixar o like pra essa volta tão esperada da Prata LOL e responder a pergunta do dia. Qual a sua média de FPS? Entenda as propriedades do seu LOL. Pra começar, nada melhor do que o básico. Pouca gente sabe, mas o Windows possui uma opção que otimiza automaticamente o visual dos seus aplicativos em tela cheia. Muitos jogadores relatam melhoras no FPS quando desabilitavam essa opção. Então é isso que estaremos fazendo agora. Primeiro de tudo, localize a pasta da Riot Games no seu computador. Entre na pasta League of Legends e scrolle pra baixo até você encontrar 3 diferentes aplicativos com o nome League Client. Você irá repetir o processo que iremos mostrar para todos os 3 da exata mesma maneira. Clique com o botão direito no ícone do League Client, bate as propriedades e clique na aba de compatibilidade. Lá embaixo, marque a caixinha para desabilitar otimizações de tela cheia. Ainda mais embaixo, clique em alterar configurações de DPI alto e marque a caixinha de baixo, aquela que diz substituir o ajuste de DPI. Você irá repetir esse exato mesmo processo para o League Client, League Client UX e League Client UX Render. Depois de terminar, scrolle para cima até achar a pasta game, e dentro dela você verá o executável do League of Legends. Faça a exata mesma coisa que você fez com os League Clients nesse arquivo daqui também. Agora o Windows entende que o seu LoL em tela cheia é um aplicativo que está totalmente focado em desempenhar bem, e você provavelmente irá sentir um aumento no seu FPS com isso. Não é novidade pra ninguém que um dos principais problemas do LoL hoje é a otimização, mesmo que os gráficos sejam relativamente antigos. Pensando nisso, se você quer uma alternativa para o stress das ranqueadas solo duo, com um time troll, com um gráfico simplesmente lindo, treinar a mira no modo hard e ainda começar repleto de benefícios, e eu te apresento um World of Warships. Clique no link da descrição para ganhar prêmios exclusivos. Segredo do modo de desempenho Essa dica é útil de forma geral, mas é especificamente recomendada para aqueles que jogam LoL em um notebook. Na barra de pesquisa do Windows, procure por configurações de elementos gráficos e pressione Enter. Um pouco abaixo, na aba Preferência de Desempenho de Gráficos, você encontrará um botão escrito Procurar. Clique nele também. Uma nova aba vai se abrir e você precisará localizar novamente a pasta da Riot Games. Siga este caminho, Riot Games, League of Legends, Game, e você chegará na pasta com o executável do League of Legends. Selecione esse arquivo. Após fazer isso, você notará que o League of Legends aparecerá na tela de configurações de elementos gráficos. Clique em Opções e selecione o modo de alto desempenho. Ao contrário do modo de economia de energia, esse modo focará totalmente na experiência do jogo, melhorando seu FPS durante as partidas. Como estamos falando de desempenho, vamos realizar mais um pequeno passo aqui nessa lista apenas por garantia. Na barra de pesquisa, procure por Ativar Modo de Jogo e pressione Enter. É provável que já esteja ativado, mas se não estiver, ative essa opção também. Limpeza dos aplicativos secundários. Se você está interessado em jogar LoL com o máximo de desempenho em um computador que tem dificuldades pra rodar o jogo, infelizmente terá que fazer alguns sacrifícios. Sabemos que muitos jogadores gostam de ouvir músicas no Spotify ou no YouTube enquanto jogam. Mas se você está sofrendo com queda de FPS, essa não é uma boa escolha e deve ser evitada a todo custo. Aplicativos como o Discord também podem impactar no desempenho. Então se possível, utilize o próprio voice chat do LoL para se comunicar com seus amigos. Esses são os principais aplicativos que ficam abertos em segundo plano, mas certamente não são os únicos. Para uma limpeza mais completa em seu computador, clique com o botão direito na barra de tarefas do Windows e vá até o gerenciador de tarefas. Nele vá para a guia Inicializar e você verá uma lista de aplicativos. Essa tela é extremamente útil pra melhorar o desempenho do seu PC, pois você pode ver quais aplicativos estão programados pra iniciar automaticamente com o seu PC, e qual impacto eles têm na inicialização e na memória RAM. Nessa tela, desabilite qualquer aplicativo secundário que você não utiliza e que não seja essencial para o funcionamento do seu PC. Por exemplo, no meu computador tinha Inicialização Automática ativada para aplicativos como Overwolf Launcher, Barsec, Spotify e Epic Games Launcher. Como nenhum desses aplicativos é essencial pra jogar o LoL, é hora de desabilitá-los na Inicialização Automática e acessá-los apenas quando necessário. Mas, já que estamos com o gerenciador de tarefas aberto, vamos pra uma dica extra. Com o League of Legends aberto, vá para a guia Detalhes no gerenciador de tarefas e procure pelo League of Legends. Clique com o botão direito nele, vá em Definir Prioridade e Escolha Alta. Isso dará ao LoL uma prioridade maior no uso dos recursos do seu PC. Configurações dentro do jogo Por fim, mas não menos importante, vamos abordar as configurações dentro do próprio League of Legends. Para facilitar, entre em uma partida no modo treino e siga os nossos passos. Pressione ESC e vá para o menu vídeo, onde faremos algumas alterações importantes. Primeiro, vamos falar sobre a resolução. Jogar na resolução do seu monitor sempre é a opção recomendada, pois isso fornece ao jogo a escala perfeita para ser visível em todos os detalhes na tela. No entanto, existem computadores mais fracos que têm dificuldade em rodar o jogo na resolução máxima. Se esse for o seu caso, experimente diminuir a resolução. A ideia aqui é a seguinte. Reduza a resolução ao mínimo possível e verifique o FPS pressionando CTRL F durante o jogo. Se o FPS estiver consideravelmente acima de 60, comece a aumentar a resolução gradualmente até alcançar um equilíbrio satisfatório entre qualidade visual e desempenho. O recomendado é ter FPS acima de 80 ou 90 no modo treino para evitar que o jogo caia abaixo de 60 durante teamfights intensas. Em seguida, marque a opção ocultar belezas visuais. Mais abaixo nos gráficos, arraste o controle deslizante para a extrema esquerda para obter o melhor desempenho possível. Novamente, você pode equilibrar entre qualidade visual e desempenho se seu FPS estiver alto após isso. Eu pessoalmente usava a qualidade do ambiente no médio, desligava as sombras e deixava o restante no mínimo. A opção contornar personagem também deve estar desativada. Ainda na guia de vídeo, vá para a sessão avançado. Em frequência de quadros, deixe como ilimitado se seu computador estiver realmente tendo dificuldades para atingir 60 FPS. O anti-aliasing não é recomendado para computadores mais fracos, mas você pode testar os efeitos ao ativá-los sempre observando o impacto no FPS. A sincronização vertical também é dispensável para quem enfrenta problemas de FPS, portanto, deixe desativada também. Por fim, vamos falar sobre os sons. Pode ser surpreendente, mas eles têm impacto na taxa de quadros por segundo, mesmo que seja pequeno. Se você estiver com problemas graves de FPS e tiver dificuldades para se manter acima de 60 FPS no modo treino mesmo após seguir todas as dicas, considere desativar todos os sons também. O grande problema dessa opção é que os sons do League of Legends são importantes no jogo. Através dos sons, você ouve os pingos dos seus aliados e habilidades globais, como o R do Kled ou Sion. Muitos jogadores também usam um som para acertar o timing de um inimigo que está saindo da Sonya ou revivendo com um anjo guardião. Resumindo, desativar os sons é uma medida extremamente drástica e não recomendada, a menos que você esteja enfrentando uma situação igualmente drástica. Chega de atrapalhar o carregamento das partidas no bronze. Até o próximo vídeo, Invocador!